Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e não consegui fazer o dia, não consegui fazer o dia. Então, o quê? Então, o que você tem que falar com os outros, eles tinham conhecido, o que eles tinham conhecido, a coragem, o serviço da processa. Então, meu pai já disse que eles vão para o dia, então, o que você tem que fazer? O que é isso? Então, eu tenho que fazer isso antes de começar. A gente tem que fazer isso, mas o que é muito importante, tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso que fazer isso, mas o que é muito importante, ou seja, essa é uma situação de poder, a gente tem que fazer um problema. Então, nós precisamos de uma forma íchida, para que nós precisamos de uma forma íchida e de uma forma íchida. Então, nós precisamos de uma forma íchida. Então, nós precisamos de uma forma íchida no hotel, de uma forma íchida no Twitter. O hotel é SR? Sí, SR, o hotel é in-a-s-primitado. Cidade de Conferência, de Ribeira, Pararra. Primeiro, o primeiro lugar foi o Lockdown. O Lockdown foi o Mandir. O Mandir foi o Mandir. Foi o governo no Estado. Então, o que você quer dizer, é que a gente tem um impacto no Nepal. A gente tem dois tipos de água aqui. A gente tem um pouco de água. A gente tem um pouco de água. Então, a gente tem um impacto no Brasil. A gente tem um impacto no Brasil. Então, o que acontece? o que está acontecendo? Agora, o Lumi é um dia. Agora, todos eles foram mortos da Nepal. Agora, os turistas estão ficando em uma vida. Eles ficam ficando em uma vez mais um dia. Quando a segunda vez, eles ficam ficando em uma vida. Eles ficam ficando em uma vida. que em torno de um dia, há um dia deixou de uma vez com tuas novas e uma vez com uma vez que contamos para o governo, vai ter uma vez com a terra de um hotel, essa foi uma vez que a terra tem de um hotel, pois o seu mundo não vai ter um dinheiro com a terra, ou você vai ter um dinheiro mais um dinheiro e você monta o outro, Então, na hora de ir à galore, estão indo para a galore e ir à galore, embora eles vão sair daqui, embora eles vão sair daqui. Então, eles vão sair daqui. Mas agora, eu estou triste porque, a parte dos clientes não vão sair daqui, não vão sair daqui, não vão sair daqui. Eu tenho a independência e eu vou sair daqui daqui. Desde hoje à noite, hoje ia ser um hotel para acabar com como fazer a saúde, onde precisamos ter break-se? Eu não tinha enrolado em um lugar antes de ir para a casa, não tinha que ter a place. Se��ra em um hotel está chegando a casa, mas o controle tem não existe. O que a bulb parece? Um país ou outro país seja um país que seja um país. Em india, o que o transporte é a condição de 300 milidades, em uma situação de transporte a sua qualidade. Mas o transporte é muito maior do que o transporte, em india, em india, em China há três mais importantes. É por isso que os produtos de qualidade. Mas em termos de transporte não vai ficar muito bem, Não, 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 não Então, a gente tem que fazer isso, se você tem que fazer isso? Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? Eu já conheço meu nome e eu tenho um nome, meu nome é Rambra. Eu me diria que eu sou um pouco, mas não tenho terminado, eu não posso me fazer isso, mas eu não tenho certeza que é um hotel industry. Eu me veia que é a gente. Esse é o ambiente aqui, o aeroporto? E agora nós temos três dias de inéditas, uma série de fins dos dias, a partir de três dias de peixeiros, a partir de boating, a partir de dentro de um lugar, a partir de um lugar. Na verdade, nós temos que descoberta. Eu também tenho que fazer um lugar de descoberta. Então, nós temos que fazer um lugar pra vir aqui. Então, eu estava ficando com uma espécie de baixo. O que é isso? Assim, se torne em uma fábrica em uma área de uma área de alta, ou um desenvolvimento para uma área de uma área de uma área de uma área de uma área que não se torne. Isso não vai ter uma área de uma área de 19âta. Mas agora, temos que ver, o que é que está acontecendo aqui no Botol? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui no Botol? O que está acontecendo aqui? temos eles se prenderam na zona de paz, então temos que vermos aqui. Por uma vez, se se tem uma zona de bhanvata, eles vão dar uma zona de banvatata, por uma vez, se tem uma área de fisso, eles vão ter uma área de trabalho diferentes, e até um dia, se tem uma área de jardim, eles vão criar barcos de barcos. Desde lá, temos que ter umainação de fazendo. Então, você pode fazer um grande trabalho para fazer um grande trabalho. Então, você pode fazer um grande trabalho. Você, se você quiser fazer um grande trabalho com os grandes fundos, mas não pode fazer isso? Por isso, você pode fazer um grande trabalho. Agora, quando o governo, o que aconteceu com os grandes fundos, Mas o que 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 as pessoas está sendo formado é? Depois de ter que fazer isso, você tem que fazer uma boa vida em si mesmo. Mas isso é um bom. A pessoa não sabe como que as pessoas estão em si mesmo, não? O que as pessoas estão em si, são em si. Estão 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 em si. Não há uma coisa. O que é o que é o que é o que é? Mas nós acabamos em uma chance de ir para Spa-Sorvê-Gardar, em que quer dizer, eu cresceu para 20 milhões de dólares para ter grups, eu vou abrir a carne na industria da sua, que nem precisa de uma ideia, mas Nós tocou o sorvê-Gardar. Essa é a questão, porque financesторы abriram a Madeira Hotel, ou a varna via線 na rua, ou a varna na rua na rua, em uma varna вопросы de umahlão, os seus looksmores do marketing, O que se chama de marketing, o que você era, o que era, o que era. O que era eu era, não era como fosse, eu não era como fazer isso, eu era um copio. Então, o que é isso? Eu era um copio que eu era, eu era um copio que estava a fazer o que era. Eu era um copio que estava ali. Foi um copio que estava a de comparação. O que é isso? Os senhores já foram colocados por um lugar antes de ser um lugar que ele tinha sido um lugar para cada um lugar. Os senhores já ficavam em uma questão de uma questão de cada um lugar para sete a 10 anos. Mas a gente não conseguiu fazer isso. Nós também não conseguimos. Mas há alguns lugares que não conseguimos. Não pode dizer que o problema não está. Não é tão forte, não há ninguém. Nós temos que fazer uma coisa para os senhores. Então, o que é que você faz com o que você faz com a gente? Porque não queita, porque a gente tem mais dinheiro com a manuelha, mas a gente tem mais dinheiro com o ninho. A gente tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro com o dinheiro, por si, eles tem mais dinheiro. Olha isso, eu digo, não sei que você papa com o meu irmão, mas um autor do meu hotel, eu acho que ter feito um dia com o dinheiro com o dinheiro, porque ela é feliz porque ainda não tem mais dinheiro. Você pode fazer a sua vida. Você pode fazer a minha vida. A minha vida é tudo bem. Quando eu a minha vida é o meu dinheiro, eu posso ter que viver com isso. Isso significa que eu não posso ter que viver com ele. Aí, você poderia ter que viver com isso. Isso significa a nossa vida, a Australia e a Canada. Agora, a questão do que se você quer viver em Mumbai? Sim, sim, sim. Eu não consegui não conseguir os fatores nos livraram. Não consegui fazer isso. Eu quero eu ter muito tempo, porque não estou muito feliz, não é só eu ter muito tempo. Eu tenho muito tempo, porque quem tem sido o eu médio de mim, eu tenho muito tempo, Nós fomos que estejanas ficam realize. Como é isso que ele já faz, que tem que dar as decisões, tem que fazer as pessoas, trabalhadores para um parado e fazer as pessoas que fazem. Eu me conheço, então eu nunca vou dar as decisões de começar a minha vida. Então eu lhe disse para a government. eu só queria chegar em 5 anos em que eu tenha estabilizado o trabalho para a tax? para o dinheiro? para o dinheiro? para o dinheiro? eu não queria em set-up, não queria mais ficaria. друг no Zigar a minha tiração, eu nuncaум falava pra falar com um pedindo de uma troca de tomaterra daquele carro e ela só queria chegar lá. então eu sou uma vez que eu era bem a ser uma empresa ali, eu não queria fazer isso. eu tinha que chegar lá fora do mundo, eu não queria viver em cada um país. Eu sou a presidente que o país é uma coisa que se tornou em todo o país, e se tornou em todo o país. Então, a presidente está fazendo isso, que nós somos como o país do Nepal, eu vejo muito mais um país. Eu vejo aqui o país, eu vejo aqui, eu vou jogar na Austrália, US, New Zealand. Eu vejo aqui, eu vejo aqui. o que é que, o que ele fez, são 5 anos de gestão, estaria nisso aí, e aí o que ele fez planejar, é que deve ter designado a se fazer, ele tem que se tornar a se tornar, ele tem que tornar. O 5 anos de gestão e o 4 anos de gestão emcimento, é o desenvolvimento dos militares em minha vida. E o que ele acabou de dizer certá-se? O que é isso? como você vê? Como você faz isso? Sim, eu não consegui ter muito tempo, mas não tenho nada, mas eu não sei. Eu não sei se que é assim. Eu não sei se que eu quero ficar em paz, mas eu não quero ficar em paz. Eu não sei se que eu quero ficar em paz. Nós precisamos fazer isso, mas nós precisamos estarmos com a vida. Nós precisamos de nós. Então, eu acho que antes de ter uma vez, nós nos sentimos que nos sentimos muito longe do mundo. Nós não conseguimos fazer isso, mas não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso, não há nada de fazer isso. Então, nós não conseguimos fazer isso, mas não conseguimos fazer isso. o que vocês estão fazendo? Eu vejo que nos pensamentos estão chegando, não estamos com muita preocupação. Mas no momento, a gente, os Estados Unidos e os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos e os Estados Unidos. Nós estamos fazendo a nossa vida, e eles precisam saber a nossa vida. Você sabe que tem que tomar tomate, A gente não conseguiu fazer isso. Eles não têm um lugar como esse lugar. Mas essas pessoas estão spишьando um lugar para as empresas. Eles estão sendo fã, mas eles estão ganhando as empresas. Eles estão fazendo um momento uma pergunta interessante. Então, vamos lá, vamos lá. Quando a gente está preparando o projeto, está preparado para fazer o projeto em casa e a gente está começando a ir para ir para o país. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós pensamos que esses hoteles são 4-star labor. Então, nós vamos fazer isso. como a Panah particular, a Comprach original prudência de Espa, Sumi Pult, a Karidha BNH, todos nós temos tudo, etc. O próprio projeto tem deeliação com uma estrada para fazer o projeto que nós estabelecemos. Este projeto com este projeto de congressos de plazos, mas mesmo o projeto com esta marquillagem de significantes, é uma voz de smocha que já é pintada e já está armada. O projeto tem do ICTU, o Institute of the Paz, o mundo, a parte do governo, Esse respecto de Jesus Cristo Cristo, que Deus gostem de Deus para. Por isso, meu amor, então... ...que é um certo declarado dessa cória da vinha... ...e que você sabe que no mundo está bem? Pois bem, a minha alma disse, estierei. Eu estava muito bem no meu trabalho. Eu estava muito bem no momento em Bambai. Eu estava indo para 2 ou 3 meses. Eu estava indo para o meu trabalho. Eu estava muito bem no momento em casa. Eu estava bem no Brasil em Bharat. Eu estava em um desenvolvimento de estavar. Eu estava muito bem, meu país e minha família. Eu ainda não conheço meu filho, mas não conheço meu pai, mas não conheço meu filho. Eu já conheço meu filho, eu tenho que ter feito minuto meu país. Eu ainda não conheço meu filho, eu tenho que ter feito em Nepal. Eu não conheço minuto 5 vezes. O que ele foi me de construindo. Eu te conheci em que tudo isso, como eu tenho que fazer isso. Por favor, a minha pessoa é muito feliz. Mas eu tenho que encontrar o meu país. Então, o meu destino é muito importante. O que você não consegue fazer? Não é possível. Mas, você tem que ver com as pessoas que estão vendo, mas quando você tem que ver com as pessoas que estão trabalhando, você tem que ver com as pessoas que estão trabalhando. Você tem que ver com as pessoas que estão trabalhando. Bom dia, eu fui a minha matrícula, primeiro eu sou o Blues, Sankarji, a família, eu sou a minha matrícula, que eu sou a minha matrícula, porque eu estou escolhendo música em todos os pais. Meu Deus era Eu era muito preocupada, eu era muito preocupada, Eu posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer isso, é que eu posso fazer isso. Porque, eu não posso fazer isso e não conseguir esse trabalho. Eu posso fazer isso mesmo e eu posso fazer isso também. Eu acho que eu tenho a fazer isso. Eu acho que o meu trabalho é o meu que é o meu trabalho para que o Bambai seja disponível. Eu acho que o que é o meu trabalho é mais que eu não posso fazer isso. porém, não valeu para morrer progresso, isso parece melhor snake. Agora o seguinte, eu vou fazer isso. Estar aqui, é o motivo do hotel bêbastas, projeto de forma boa para fazer o hotel bêbastas, o quê dão fazer isso com o coletivo? Agora, em um ano passado, Primeiro que é a eu de qualquer lugar, o hotel viajado, pode fazer alguns dias, não é? Nós entendemos que o que é uma empresa que já está em relação à qualidade de uma vez? Nós entendemos que estamos em relação a cada vez. Nós nos ajudamos a doar mais um chamado de fazer para um hotel. Nós temos que saber a coisas como o governo, mas nós temos que escolher os países. porque o nosso governo tem uma situação inéditação, então o governo tem um tempo de investimento para nós e vamos fazer 1.000 euros, para os investidores, o governo é 1.000 euros, e o governo da 15 e 4.000 euros, então nós não precisamos para que a renda isso, para levar isso. Então, temos muito mais ativos, temos tempo para a trama. Temos em trabalho, em trabalho, em trabalho, ou em trabalho, ou a casa do dinheiro, ou em trabalho, temos tempo para a companhia. Por isso, temos tempo para a transformação de industrialismo. Isso é possível pra gente, para que eles não tenha apoio, eles não tenham apoio, eles não têm apoio, eles têm apoio, então eles precisam cair. Para que eles precisam de licença de licença, eles não têm apoio de chines em apoio, mas não têm apoio, então eles não têm apoio, então eles não têm apoio. Então, naquela vez a reunião, eles precisam de apoio. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, se você pudesse fazer um número de 5 a.m., a rede de cinco a.m. é uma coisa mais simples. Então, você pode dizer que os 50% são faladas. Aqui, as meus filhos, todos os conhecem que o governo tem sido um desigualdade. Então, a desigualdade tem sido um desigualdade, não há um grande. Novo assim, você não fez isso. Você não fez isso. Você começou a fazer isso. Você começou a fazer isso. Você começou a fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ela vai diminuindo 5 meses de pegamento. Elas fãs foramöz4 aos 5 minutos, foram transferidos para o backIDA equivalente também Это vão fazer o trânsito feliz dele Abbazard ele conseguiu produzir Para então especulare que o damas, eles conseguirem representar essas mulheres Então, a gente tem que fazer isso. Eu preciso ver os bairros, e preciso ver os bairros. Em vez de fazer o bairro, eu preciso ser um governo. Eu preciso ser um 50% de bairros, 5 anos atrás. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ver que eu estou falando de Deus. Eu preciso dizer que eu vou fazer o bairro, não é? Não é isso. Isso é o nosso trabalho. obrigado a uma 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 um 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 São Paulo, senhoras e senhores. Eu não posso fazer o que é. Agora, o que é que eu posso fazer? Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço com taxa de jantar? O que eu faço com taxa de jantar? O que eu faço com taxa de jantar? O que eu faço com a importação de jantar? O que eu faço com taxa de jantar? Eu falo que eu preciso ter importado em todo o país. Mas a gente não tem importação do outro lado, mas com a parte do outro lado, tem importação do outro lado, é que a gente não tem importação, Então, a gente tem que fazer remitência em que o governo tem um dinheiro que eu gostaria, eu acho que é um bom dia. Eu acho que é um bom dia. Então, Sanger, eu tenho que fazer isso muito, eu mesmo tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um dia que eu tenho um dia de um dia. Mais uma vez que esteja com uma camada de um tráquecimento, se precisava de uma camada de um tráquecimento, se precisava da camada. Por isso, agora é um lugar muito importante. Como isso está acontecendo, é uma coisa muito importante. Eu recebi em um rádio de um tráquecimento que estava em um tráquecimento. Agora está chegando a um tráquecimento que está ficando com a tráquecimento. Nós nos temos trabalhado em uma cidade, para que a gente cada vez que está vivendo. ia por aí pensou que ela fizeram isso. Quando eu ele, de qualquer um lugar de toro de ULTRI, é uma prima ou nova que eles fizeram. Quando alguém começou a fazer isso, quando alguém começou a fazer isso, então eu não tinha aceita. Quando alguém morreu, se ela disse que foi pra o quê do que, então, vocês estavam conseguindo. Eu acho que isso era só uma coisa diferente, então eu não tinha aceitaria. O que é isso? O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?